Queria fazer um pequeno salto aí de regulação para a guerra nuclear, que um grupo de muitos especialistas, 350 especialistas, incluindo os CEOs dessas grandes empresas, até o Sam Altman da OpenAI, falaram que inteligência artificial tem o risco de ser tão nociva quanto pandemias, até só de falar já dá um arrepio aqui, e guerra nuclear também. Então, eu queria entender a visão do risco de inteligência artificial que você tem e se esses cenários catastróficos são uma antecipação do risco que pode haver caso não haja regulação, ou são bem reais mesmo, tangíveis aí nos próximos 20 anos? Eu não acho que são nem reais nem tangíveis nos próximos 20 anos. Eu acho que a gente está muito distante disso, para a gente dizer para tudo o que a gente quer pensar, o que a gente vai fazer. Veja, a gente fala de singularidade há basicamente 60 anos. O que é que é singularidade? Singularidade é um ponto no desenvolvimento da tecnologia de informação, um ponto que se fosse atingido por artefatos tecnológicos, a partir desse ponto, nós humanos não conseguiríamos mais nem entender a evolução do conhecimento a partir dali. Ou seja, a gente estaria relegado a funções sociais de segunda classe porque não conseguiríamos mais entender o conhecimento que estaria sendo desenvolvido por artefatos meramente tecnológicos. Leia-se algoritmos rodando em cima de computadores de algum tipo. Então, em 1965, que é a primeira vez que isso foi escrito, se previu que em 2000 isso já estaria acontecendo. Nós estamos em 2023 e nada. Outros previram que aconteceria até 2020, outros até 2030. No horizonte de 2030, não vai acontecer nada que mude significativamente o papel de um ser humano. Na minha opinião, isso do ponto de vista do papel das inteligências artificiais enquanto competidores de seres humanos. Agora, como habilitadores de seres humanos, muda tudo. Porque veja, se de repente você consegue fazer com que um médico que dá diagnósticos de imagem, ele seja 10 vezes mais preciso e 5 vezes mais eficiente, mais rápido e mais preciso, isso muda imagem médica. Se você faz a mesma coisa para exames de sangue, isso muda tudo de novo. Se você faz a mesma coisa para cirurgia robótica, isso muda tudo de novo. E o mundo não vai se acabar nos próximos 200 anos. Ele pode ficar muito diferente. Mas a gente tem milhares de anos para frente para evoluir tudo o que a gente está pensando aqui. E para a desinformação? Aí é outra coisa completamente diferente, mas nós estamos no departamento do PL das fake news ali. Veja, tem muitos que dizem que na hora que você não souber mais se você está conversando com um ser humano ou com um robô, entre aspas, alguém que gera texto, faz um vídeo, assim por diante, a gente comprometeu definitivamente a democracia. Mas se você for para a democracia grega, a democracia foi completamente comprometida na medida em que o grupo de pessoas que está discutindo quem vai gerir o país nos próximos quatro anos não entende o que é gerir o país, para começar, e quais são as propostas de gestão do país nesses próximos N anos. Então a gente já tem uma democracia que é limitadíssima se a gente olhasse para o ideal da democracia grega. Essa democracia pode melhorar se ela for, por exemplo, sujeita a uma gestão algorítmica que tenha aqueles princípios de transparência, de explicabilidade e de reversibilidade. Eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que a gente devia experimentar isso. Eu acho que a gente devia fazer pequenos experimentos para ver se funciona. Porque se funcionar, talvez a gente possa fazer experimentos maiores. E a gente tem que parar de pensar em termos de Big Bang. Nada no mundo, a não ser o universo propriamente dito, foi feito em termos de Big Bang até agora. Se você pegar, por exemplo, a invenção da imprensa para o Gutenberg, na Alemanha, daí que você tivesse uma prensa em cada grande cidade da Europa, levou dezenas de anos. Espalhou, foi para o mundo inteiro, mas começa devagar, porque as pessoas têm que entender o que fazer com isso. Entender para que serve, o que é, como funciona. Isso leva tempo. Ainda mais porque esse tipo de tecnologia que a gente está vendo agora é uma tecnologia de propósito geral. O que vai fazer a grande diferença provavelmente não é nem a tecnologia em si. É como é que a gente vai usar essas tecnologias para fazer aplicações sobre elas.